Isso aí, abençoando e protegendo todos, Maria. Sempre que chega tarde, meu pensamento lembra Maria. Meus lábios se põem numa prece ardentemente, Ave Maria. Se o manto divinal celeste, Se transfigura com os pés da cruz, Põe-me a falar com Maria, Antes que o dia despeça a cruz. Ave Maria, Ave Maria, Antes que o dia despeça a cruz. Ave Maria, Antes que o dia despeça a cruz. Ave Maria, Antes que o dia despeça a cruz. Arregidos profissionais. Aparece o hipoteco com os Detective Lucas 세 vitação. Aparece tudo em depósito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL